Vamos ver o Nico Gaitan, partindo pra cima da marcação. Tá aí o Gaitan. Fez o cruzamento, a bola foi passando do Cardoso, tentou o toque, olha a chance do gol! Laço! Gol! Saviola! Ele tentou na primeira e isolou. Na segunda ela passou perto. Na terceira ele faz um golaço pra abrir a contagem no Magalhães Pessoa. Um para o Benfica. Saviola batendo de prima. Um lance lindo do atacante argentino. Zero para o União de Leiria, Teixeira Reiser. É, eu há pouco reclamava que o jogo estava sendo praticado de forma muito conservadora, muito acadêmica. Falei até no arroz com feijão, que eu não queria nessa partida, porque é um jogo importante do campeonato português. Boa bola pelo lado esquerdo, chegada de novo aí da equipe do Benfica. Rubem Amorim botou pelo lado direito, buscando mais um gol, limpou, salve, puxou pra perna direita, fez o cruzamento. O toque de cabeça, a chance do gol, bateu, é o gol! Gol! Do Benfica! Nico Gaitan agora balança a rede do União de Leiria. Dois para o Benfica! Zero para o União de Leiria, dessa vez nem o Gotardi conseguiu evitar a trama. Uma boa jogada da direita, salve, o limpou, puxou pra linha de fundo, o cruzamento veio e depois foi tocar mansamente pro fundo da rede. Nico Gaitan faz o segundo do Benfica, Teixeira Reiser. A jogada final, os últimos estágios, foram na pequena área, não havia chance nenhuma pro goleiro salvar o seu time dessa vez. De maneira que com o gol de Gaitan, o segundo gol, o Benfica se tranquiliza, porque se coloca praticamente com a vitória já construída de 2 a 0, as chances do Leiria diminuíram bastante, até a ter chance pra marcar um terceiro ou um quarto gol. Olha o Benfica, buscando mais um, buscando o terceiro, veio o cruzamento pro meio da área, bateu de primeira! Gol! Cardoso! Para o Benfica, finalmente! Ele buscou desde o início do jogo, não conseguiu no primeiro tempo, mas agora bate de prima e faz um belo gol o atacante Cardoso. Assim como o Saviola, define de primeiro e o Benfica faz 3 a 0 no União de Leiria, Teixeira Reiser. É, o goleiro tem que ficar muito triste realmente, porque a defesa não soube marcar o Cardoso.